Lucas, como todo mundo sabe, é um dos maiores dribladores do país, e ele vai mostrar pra gente um dos dribles, né Lucas, que é o elástico. Quando é que é a melhor hora de dar um elástico, Lucas? Olha, acho que a melhor hora de fazer qualquer drible é quando você está mais confiante, né? E principalmente quando você está mais perto da área, né, que é o momento que você tem que ir pra cima, que você pode cavar o pênalti, uma expulsão. Acho que quando você está no seu campo de defesa, ou mais no meio do campo, não é uma boa hora pra dar um drible, porque se você perder a bola, pode dar um contra-ataque. E Lucas, qual que é o seu segredo, qual que é o seu toque especial pra dar um elástico? Olha, acho que o segredo é você não deixar a bola fugir muito do pé, né, e saber o momento certo, né, a hora certa, que você está mais confiante. E o adversário também não pode estar muito próximo e também não tão distante, né, porque tem que sair perfeito. Se você errar um movimento, o elástico não vai sair certo. O adversário jamais pode perceber que você vai dar aquele drible, né, um elástico, ou seja qual for o drible. Às vezes eu desvio o olhar, fingo que vou tocar pra alguém, procuro alguém pra tocar, e de repente você faz o drible. Acho que esse é o maior segredo. Deixa a bola na parte externa do pé. Vai carregando o adversário, mais ou menos, a um metro de você. Você joga pra fora. E ao mesmo tempo puxa pra dentro. Pra mim, acho que qualquer drible que eu faço é sempre em direção ao gol, né, sempre pra passar do adversário, sempre pra chegar ao gol, pra levar perigo ao adversário. Lucas, quem é considerado um dos inventores desse drible é o Rivelino, né, mas quem que te ensinou a fazer esse drible? Como é que você aprendeu? Pra mim, o que fazia mais perfeito, que eu aprendi com ele aqui no São Paulo, foi o Wilson, né. Ele era muito habilidoso, nos treinos ele fazia direto e ficava me ensinando, eu ficava aprendendo com ele, né. A maioria dos jogadores, da maioria dos vídeos que eu vi, os atletas faziam direto já, né, já pegava o elástico e já fazia direto. Ele não, ele dava uma ameaçada antes. Tipo, jogava o pé no vento e depois dava o elástico. Então, esse pé no vento que ele jogava, os adversários já iam e acabavam enganando, né. E era a hora de você aí partir pra cima, né. Aí era a hora de dar o elástico e realmente fazer o movimento. Tá certo. Essa foi a jogada de craque com ele, o Lucas.